A Guarda Municipal encontrou hoje de manhã no bairro Bosque das Palmeiras, em Campinas, o cofre que foi roubado do estádio Moisés Rucarelli em abril, depois de uma partida da Ponte Preta com Corinthians. O cofre foi encontrado jogado em um terreno baldio no bairro Bosque das Palmeiras. Ele estava com a porta quebrada e com marcas de arrombamento. O símbolo do time e uma placa de patrimônio ainda estavam fixados. O cofre foi roubado em abril deste ano. Cinco homens armados e encapuzados entraram no estádio Moisés Rucarelli de madrugada e renderam o vigia e seis meninos da base do time, que foram obrigados a carregar o cofre de 300 quilos até um veículo. Dentro estavam alguns documentos e 145 mil reais, parte da renda de uma partida entre a Ponte Preta e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Os criminosos tentaram quebrar as câmeras de segurança, mas algumas continuaram funcionando. As imagens mostram toda a ação. Com elas foi possível identificar no último dia 3 de agosto um dos homens. O suspeito, Robson Bernardes, de 30 anos, teve a foto divulgada. Ele é considerado foragido e está com a prisão decretada. A polícia continua investigando o crime e tenta identificar os outros integrantes da quadrilha.